Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Em verdade, em verdade, eu vos digo Se o grão de trigo que cai na terra não morre Ele continua só um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega a sua vida, perde-a Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo Conservá-la-á para a vida eterna Se alguém me quer servir, siga-me E onde eu estou, estará também o meu povo Se alguém me serve, meu Pai o honrará Irmãos e irmãs, palavra da nossa salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, na fé do Cristo ressuscitado Palavra de Deus para nós hoje É um convite a vivermos esta caridade Que o próprio Cristo exorta a todos nós Nós ouvimos no Evangelho de hoje Jesus dizendo para nós Que aquele que quiser segui-lo Deve colocar-se a serviço Deve servir E hoje, celebrando São Lourenço O seu testemunho tão bonito Que vale a pena a gente recordar Porque ele, como diácono da Igreja de Roma Ele cuidava justamente dos tesouros Da Igreja de Roma E ele era o responsável em distribuir Os bens da Igreja para os mais pobres Para as pessoas que sofriam Perseguido, foi preso Foi torturado por diversas vezes E como último castigo Como pena de morte Que o levou ao martírio Ele foi condenado a ser morto Queimado na fogueira Mas antes disto As autoridades ordenaram que São Lourenço Entregasse a eles Todos os tesouros da Igreja E deram um prazo para ele E esse prazo foi suficiente Para que São Lourenço Juntasse lá Numa praça pública Todos os doentes As viúvas Os pobres Os coxos Os aleijados Ele juntou todas essas pessoas Que ele cuidava Que ele zelava com tanto amor Com tanto carinho E chamou as autoridades E disse para elas Aqui estão Os tesouros da Igreja Esse é o maior tesouro da Igreja E que não para de crescer Quer dizer Olha o testemunho De São Lourenço E por conta disso Então Mandaram Que ele fosse queimado E São Lourenço Ele era um homem Bastante humorado E ele foi humorado Até mesmo Diante Do seu sofrimento Ele lá Sendo queimado Numa grelha Ele Chegou a um certo ponto Que ele disse Para aquelas pessoas Que estavam lá Queimando Ele disse assim Olha pode me virar Do outro lado Que desse lado Que já está bem assado Então para vocês verem O humor Que ele tinha Até mesmo Diante do sofrimento E é isto Meus irmãos e minhas irmãs Talvez hoje Nós não somos Queimados vivos Talvez hoje Nenhum de nós Estejamos Numa grelha Sendo assado Mas certamente Muitos sofrimentos Trazem angústia Trazem dor Ao nosso coração Trazem desespero Como aconteceu Com São Lourenço Mas Através Deste grande santo Da nossa igreja Mártir Nós somos convidados Também A termos Esta pitada De humor Na nossa vida Que simboliza A alegria A alegria De pertencer a Cristo A alegria De estar sofrendo Por Cristo A alegria De poder Estar Derramando A sua vida De estar Se esvaziando De si Pela igreja Por Jesus Cristo Este é o grande Convite Que a palavra De Deus Faz Para todos nós Na primeira leitura Paulo nos dizia Que Deus ama Aquele que dá Com alegria Somos convidados A sermos caridosos Fazer caridade É amar A palavra caridade Vem de amor Então quem ama Se doa Quem ama Dá aquilo Que tem Quem ama É capaz De fazer qualquer Coisa Pelos seus E assim Deve ser a vida De uma pessoa Que é seguidor De Jesus Cristo Daquele que se coloca A seu serviço E que bonito Hoje Junto com O dia Do diácono Nós celebrarmos Também O dia Dos enfermeiros Dessas pessoas Abenegadas Que se preparam Que se preparam Que se colocam A serviço Dos mais doentes Daqueles que Precisam De um cuidado Especial Do amparo Assim como é O diácono Que cuida também Que tem esta missão Na igreja De cuidar dos pobres De fazer a caridade Da igreja Mas não só O diácono Não só O enfermeiro Mas todos nós Que somos cristãos E que nos colocamos No seguimento De Cristo Temos esse dever De cristãos De nos colocarmos Sempre a serviço De fazermos caridade De ajudarmos E de gastar A nossa vida Pelo bem Do próximo Porque o próprio Jesus hoje No evangelho Ele nos Dá esse alerta Que quem se preocupa Muito com a sua vida Com as coisas Aqui da terra Vai perder a vida Agora quem gasta A sua vida Quem doa A sua vida Pelo reino E pelos irmãos Irmãs Este vai ganhar A vida eterna Então se nós queremos A exemplo de São Lourenço Sermos merecedores Do céu Se nós queremos Participar Da alegria De Deus Na eternidade É preciso então Que nós tenhamos Esse coração generoso Esse coração aberto Esse coração Que realmente Vai ao encontro Daqueles que sofrem E é claro Um coração Confiante Com a mesma confiança De São Lourenço Que diante Do pior sofrimento Da sua vida Ele se manteve Alegre E feliz Porque ele sabia Que a sua morte Que a sua morte Que a sua morte não era em vão E assim Quando nós nos doamos Quando nós Então vivemos Esta prática da caridade Ao extremo Nós vamos sempre ter Alegria no nosso coração Porque não Porque não há alegria Para que a graça Para que a graça de Deus Nos faça Instrumentos Da misericórdia Do Pai Na vida Dos nossos irmãos E irmãs Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para que a gente esteja louvado Senhor Jesus Como é bom Jesus Estarmos com você Em nosso coração Ó Jesus Precisamos tanto De você Jesus Porque nós queremos Te servir Jesus Mas quantas e quantas Vezes Senhor Nós não temos coragem Nós temos até mesmo Medo Nós temos medo De enfrentar situações E coisas Problemas e dificuldades Temos medo dos outros Temos medo Que falem de nós Ó Jesus Quantos e quantos medos Acontece em nós Quando nos colocamos A teu serviço Ó Jesus Você está conosco agora Tira de nós Todos esses medos Coloca em nós Toda essa tua força Tua coragem Para que cada vez mais Possamos te servir No irmão que precisa de nós Em tudo aquilo Que necessitam de nós Sim Jesus Abre os nossos caminhos Abre os nossos olhos Para que sintamos E vejamos Que servir com você Para você Jesus É muito bom Sim Jesus Caminha conosco Fique conosco Fique conosco Porque com você Jesus Tudo é possível Muito obrigado Jesus Muito obrigado Senhor Amém 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 Amém